Música Folha de inserção básica e a mercado no Lousa, Cira e a capital dele começa a sair. Folha de inserção básica e a mercado no Lousa, Cira e a capital dele começa a sair. Comparo ao fulano anterior, Diretor Nacional de Regulação Comercial e Proteção no Consumidor, Bertinete Vieira Lobo Batista, mostra e conhece a situação da equipa conjunta a Rolona e Inspeção e a Semana Hira Clube e a Lousa no Mercado, Cira e a capital dele. Direção Nacional de Regulação Comercial e Proteção no Consumidor, Cira e a Semana Hira Clube e a Semana Hira Clube e a Autoridade da Efeza para atuar o serviço de inspeção conjunta a Rolona e observar a direita a situação da Rolona e a consumidora. A gente tem uma discussão entre a agência shipping e a companhia na embre distributora, e são fatores que a gente levanta, mas o Ministério diz que é menos de transportação, como se nação origem, mas nação Timor-Leste, quando antes a gente estava em situação de pandemia, então a transportação era normal, fulano de toda a cidade da Rolona e da Rolona. Mas quando a gente estava em situação de crise mundial, desculpa, crise externa, então fatores que a gente levanta, implica a fulina, e também a tabela a gente que o cargo vai, a nossa nação origem, a nossa destinação seria menos. E fatores que a gente levanta, a gente recuei a informação, se parte de companhia distributora, de toda a mina. A mina, nós temos que fazer material-prima, que se reproduz a mina, o menos também causa a pandemia, então a fábrica é muito bom. Relaciona a situação, Zyemeni tenta atuar a confirmação, balança, balança e recapital dele, mas bem funcionário, se declara na embalança, a beleza é a explicação, quando a base de preço saem. Antes de diretor a operação, a IFAESA Gabriel da Costa declara, que o operador da economia, Zyreneb, inventa a folha em sasã, sem multa, se o dólar americano, o rio nida. O dólar americano, o rio nulo, não se aplica, mas pena tinantolo, também contra o decreto, lei número, o rio nulo recintolo, para o rio nulo, se a artigo, o rio nulo recintolo, a linha A. Tu irdados nebezemen, acessa iha terreno, hatudu, mina litro lima, homarca bimoli, saeba dólar hitu, centavos hitunulo recint lima, foço quilograma tol nulo, saeba dólar sanulo recinten, centavos lima nulo, foço quilograma ruanulo recint lima, saeba dólar sanulo recint hat, mas em midar kilograma lima nulo, saeba dólar americano tol nulo recinten, centavos lima nulo. Gaspariña de Souza, Dilma Sujeti, Xiemen.